Geraldo, meu, os caras eram um regaço mesmo, e foram assim noites inesquecíveis de combate ao crime, né? E o Claudinho, a primeira ocorrência ninguém esquece, né? Que nem aquela história do primeiro sutiã ninguém esquece, né? A primeira ocorrência ninguém esquece, a minha primeira ocorrência foi na rua Turiatsu 2077, que hoje chama Palestra Itália, que vindo do frente do Bourbon, tinha ali um depósito da Brahma, onde eles distribuíam bebidas, e naquela foi a minha primeira derrubada, que eu nunca tinha matado ninguém, aquela foi a primeira, né? E naquela ocorrência, nós estávamos tomando um café 5 horas da manhã, ali na Cardos Vicari, e nunca esqueço, abriu a padaria 5 horas, 5 horas nós encostamos a padaria, já encostamos a barca, cafezinho, noite todo, domingo pra segunda, que reuniu, total, não tinha dado porra nenhuma, rádio totalmente em QRX, de repente, nós estamos tomando café, o rádio alto, 2 lá fora, 2 lá dentro, esquema de rota. Viatura de tático móvel, mas o Claudinho trabalhava em esquema de rota, e a gente tinha que acompanhar ele, ele ensinava a gente. De repente, atenção tático móvel, puta que pariu, eu nunca mais vou esquecer disso. Tático móvel, rua Turiaçu, 2077, roubo do local, indivíduos fortemente armados. Ah, deixamos o café com pão com manteiga na chapa, pulamos na viatura, o Bosco já veio na contramão, na Cardos Vicari, entramos na... Só que tudo desligado, tudo manhosão, polícia, nada de caguei, tá ligado, né? Viemos na Cardos Vicari na contramão, entramos na Pompeia na contramão, já a primeira esquerda era Turiaçu, entramos na boa, a hora que nós entramos, um Del Rey parado, um cara na porta, o cara já olhou pra gente, já pinota, saiu correndo e entrou tudo lá, o Del Rey com as portas abertas, farolzão ligado, puta, parece história de filme, mano, mas é verdade, eu tava lá. Aí nós chegamos, o Claudinho falou, ninguém bate a porta, ninguém bate a porta, nós descemos, descemos a barca, as quatro portas abertas, fomos quietinhos assim, a hora que eu olhei assim, aquelas portas, aquelas grades de metal, né, que tem aquela portinha no meio, né? Só aquela portinha aberta. A hora que eu entrei assim, bicho, olhei, puta, quatro ladrão lá dentro. Naquela época não tinha fuzil, não tinha porra, né? Eles tinham aquelas escopetas calibre 12, calibre 28. A puma, né? Não tinha puma ainda? Nós tínhamos o puma na viatória, tinha uma puma e uma bereta 9 milímetros. E o 38 canelinha seca. E o 38 canelinha seca. Mas os ladrões, eles andavam de escopeta. A hora que eu olhei, vi os caras com escopeta, falei, meu, puta, dos ladrãozão grandão, falei, fudeu, né, meu? E um assim de refém lá, os caras tinham aberto o depósito pra começar a carregar os caminhões. Aí eu não sabia o que eu fazia, o que eu fazia, cacete? Primeiro a ocorrência minha, falei, e aí, Claudinho, o que eu faço? O que nós fazia agora? Ô, chefe, tranquilo, primeiro, tranquilo. Vamos cercar o local, vamos chamar apoio, mas pede pro pessoal chegar com a viatura desligada, sem fazer barulho, vamos cercar essa porra aqui. Atenção, viaturas do quarto batalhão, R.O. modulando, venham pro local em silêncio, não toquem sirene, a viatura apagada, os índios estão aqui dentro, vamos cercar pra poder dominar a situação e tal. Aí vem chegando a viatura, os caras se posicionando e tal. Aí me chega um débil mental como Apolo, lembra? Você sabe o que é um Apolo? Sei. O que é Apolo? Apolo era Kombi. Apolo, policiamento ostensivo localizado. Era Kombi. Sabe como a turma chamava aquilo? Eu era criança nessa época, chefe. Ah, não fiz exagera. Sabe como os caras chamavam aquilo de pinto? Por quê? Só fudia os polícias. Pô, rosto. Entendeu? Mas era uma combosa, não era, chefe? Era combosa. Eram umas combosas que foram feitas pro Iraque. Elas foram feitas pra guerra do Iraque, foi feita uma leva, acho que de 100, 200, 300, 500 viaturas. E o Iraque recusou. Aí veio tudo pra polícia militar. Ela era toda pintada assim de bege. Aí os caras pintaram cinza e branca, que em cima você passava um pouco assim, ficava bege embaixo. Mas era o que tinha pra aquele dia. Que maravilha, hein? Aí me chega um retardado com uma pola daquela e me dá uma freira. E bate em porta. Aí os malas se ligaram, né, meu irmão? Os malas se ligaram e começaram a pegar refei, começaram a pegar refei e virou uma merda, né? Eu falei, porra, e agora? Ele falou, chefe, bomba em cima. Naquela época a gente usava muita bomba de gás, né? Hoje não é mais um, não se usa, mas mesmo choque é difícil. A gente levava no Tático Móveis, minival, lembra que você batia lá? Lembro. Batia na sola do sapato. Ah, eu falei, traz minival, bomba, bomba, pau, pau, pau. A zona gaseada, o gazão subiu. Ah, dali a pouco, começa a sair um refém arrastejando, saiu outro, saiu outro. Aí eu segurei o refém, o primeiro que segurou, eu falei, não, é refém, refém. Sou refém, então fica aqui, vai identificando quem sai. Ah, saiu um, saiu dois, saiu três, saiu quatro. De repente me sai o mala com o cano na mão, o Claudinho, ah, pau, já braseou, já volta braseado. A hora que o cara voltou braseado lá pra dentro, já deu aquele baratavô em todo mundo. Todo mundo sai correndo e eu desespero, aí nós entramos no meio, pau, pau, metralhadora em cima, derrajada em metralhadora, não sei o que é o final da história. Dois vagabundos pro saco, dois presos em flagrante, entendeu? Armas, nós aprendemos, acho que ele tinha umas quatro escopetas, mais uns quatro revólveres, onze refém ileso, entendeu? Ocorrência, no outro dia na televisão, eu devo ter essa filma... Foi de filme, a primeira ocorrência foi de filme. Eu devo ter isso guardado, a gente gravou em videocassete, você lembra disso, Celso? É, na TV. Você já estava comigo aquela época, né? Você era menininho, você vai falar que você era menininho também. Ah, vou apagar de novinho, coronel. Apagar de novinho, não, eu estava entrando, né? Não, pior que você entrou em 87, né? É, isso foi 25 de novembro de 85. Você estava pensando em entrar na amigã ainda. E aí, velho, então o Claudião, ele era um cara assim, ele, o Bosco, que eu falei pra vocês, o Everaldo, uns caras assim que me ensinou muito, puta de um patrulheiro que teve humildade de me ensinar, me explicou como que funcionava a ocorrência, o que ele vai fazer, o que ele devia, as marvadezas, eu aprendi tudo com ele, entendeu? E, meu, ele faleceu, faleceu do coração, quando ele já era segundo sargento. Eu falei, se ele não tivesse morrido naquela época, ele morria agora, porque ele não ia aguentar ver a amiganha do jeito que está. Mas era um querido amigo, era o verdadeiro policial de rota. Eu tenho muita saudade dele. E aproveitar, eu sei que o filho dele, o Marco, o filho dele, eu não esqueci o nome do outro menino, mas Sandro, Sandro e o Marcos, são pessoas que às vezes nos acompanham. Um abraço pra família. O Claudião, José Cláudio dos Santos, deixou a história na Polícia Militar, 36136. Eles são policiais, os filhos deles? Não, não são. Tenho aqui, mandaram, duas pessoas mandaram perguntando, uma delas, o Paulo Henrique, obrigada, Paulo Henrique, pela força, ele mandou, pede pra ele contar quando ele sofreu o atentado, e também a opinião dele sobre a Operação Escudo na Baixada Santista. Putz, isso foi umas três horas aqui, hein? Ó, resumindo, alguma coisa. Fica à vontade. Você estava lá, né? Eu encostei, encostei no dia ali. É, o atentado na minha casa, foi uma coisa... Foi na casa dele, chegando com a família em casa. 31 de julho de 2010. Covardia do cacete. Nossa, o senhor é muito bom pra datas. As datas que você quase morre, você não esquece, filho. Eu estava lá no dia de serviço. É. O pelotão encostou todo lado. O que acontece? Eu, quando eu comandava a rota, a gente combatia com uma rota, combate até hoje o crime organizado, né? Então, é... E nós combatíamos muito duro, porque nós trabalhávamos com o GAECO, com informações. Então, todo o 01 do PCC, todo o cara que assumiu o PCC, ou ele morreu, ou ele era preso. Escolhia. Ele que escolhia. Se ele queria morrer ou ser preso. Simples assim. Se ele quisesse ser preso, ele se entregava. Se ele quisesse morrer, ele trocava tiro com a gente. A gosto do freguiço. Então, fora armamento... Aquela época, você lembra, Cavalcante? Um fuzil era mais de 100 mil reais pra trazer um fuzil pra São Paulo. Lembro, lembro. E a gente pegava fuzil pra cacete. Estava dando prejuízo terrível pros caras. Grana. Pegava milhões. Pegamos na Boi Malhado. Não sei se o senhor lembra. Viatora Nossa pegou dois na Boi Malhado. Você lembra aquela operação lá que nós fizemos no São Camilo, lá em Jundiaí? Quantas metralhadoras nós pegamos? Lembra? Muita munição, metralhadora, pistola... Ih, droga. E se eu não me engano, veio duas granadas também. E isso? E droga, que vende droga, velho. Droga era rota, velho. Então, a gente tava dando um prejuízo muito grande pro crime organizado.